E hoje falaremos aqui sobre uma empresa tradicionalíssima no mercado do agro aqui em Goiás, conhecida como Casa do Pica-Pau, que depois passou a se chamar Hall Máquinas Agrícolas, não é isso? Eu vou explicar direitinho essa questão aí. Na verdade, nós passamos por um rebranding da marca, mas eu vou explicar direitinho. O que importa é que as empresas hoje, nós celebramos aqui em 2024, nós estamos celebrando 55 anos de existência. Perfeito, então vamos entender como que essa trajetória começou, quais foram os desafios encontrados pelo caminho, se pensaram de existir em algum momento, se não pensaram, quais foram os perrengues, porque a gente vê a empresa hoje com bastante sucesso, é uma empresa com muito nome no cenário do agro de maneira geral, mas nem sempre é assim, na empresa a gente sabe que tem altos e baixos, e a gente quer conhecer mais a história de sucesso da Casa do Pica-Pau, que depois passou pelo rebranding. Então, para isso, nós estamos aqui com o Alexander Hall, ele que é filho do Sr. Luiz Hall, fundador da Casa do Pica-Pau. Você está bom, Alexander? Tudo bem? Como é que vai, Pedro? Bom demais. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal e falando a respeito da nossa história e poder falar um pouquinho também de quem sempre atuou no agro e defende o agro no nosso estado de forma geral. Puxa, a satisfação é minha, porque tratar aqui com uma empresa de tanto destaque e de tanta história aqui em Goiás, ali que hoje começou ali na agrovia Castelo Branco, que já virou potência também, temos várias outras empresas, igual a Planalto Tratores, entrevistamos aqui o Marco Luizio também recentemente, Rogério Leão, da Leão Máquinas. E, poxa, trazer você aqui é uma honra muito grande. Todas essas pessoas são conhecidas, amigos, inclusive estava com eles ontem, em uma homenagem lá na Câmara Municipal, né? E são todos concorrentes de mercado, mas colegas, empresários, que todos temos os mesmos desafios e as mesmas dores, né? Então, são pessoas que, amigas, que a gente admira bastante pelo trabalho e pela história também. Bom, a nossa história começou, então, com o meu pai. Meu pai é filho de Catalão, nós morávamos em Catalão. Meu pai trabalhava com o meu avô numa serraria de madeira. Então, enquanto o meu avô era vivo, a função do meu pai era ir para o mato, ele comprava uma mata em pé, e o papel dele era... Ele comprava a mata em pé, mas só para cortar as madeiras de lei, que era interessante para a serraria. Comprava no escuro ali, às vezes nem sabia direito o que tinha. Nem sabia direito, mas depois foi aprendendo, eu imagino, né? Então, ele entrava ali com um caminhão e com um serrote, chamava grupião, né? A ferramenta que eles tinham, né? Então, pegava um de um lado e outro do outro, ia serrando aquilo no braço, para derrubar a árvore, depois cortar, levar aquilo com alavancas para cima do caminhão, então, transportar a madeira para a serraria. Então, na serraria, meu avô trabalhava, tinha as pessoas que ajudavam, e ele também ajudava lá. Mas o papel dele, assim, que ele mais atuava é essa de forne... É abastecer a serraria com madeira, né? Então, nessa jornada, ele conheceu um equipamento que mudou a vida dele, em termos de produtividade, em termos de desempenho nessa função, que foi a motosserra. Não existia até então, naquela época, direi nos idos dos anos 60, não existia motosserra no Brasil. Era totalmente inacessível. É, exatamente. Então, quando ele conheceu a motosserra, ele falou, poxa, mas isso aqui vai resolver a minha vida, né? E, além da motosserra, ele fez uma engenhoca também no caminhão, que instalou, através da tomada de força do câmbio, do caminhão, uma engenhoca que ele mesmo inventou e produziu ali, que, através da tração, da energia cinética de uma saída que tem no câmbio, ele pôs um guincho ali com um cabo de aço, então, ele conseguia subir as toras para cima do caminhão, utilizando esse recurso de cabo de aço. Então, foram duas tecnologias, inovações, que surgiram lá na atividade que ele exercia, que mudou a vida dele em termos de produtividade, acelerou ali o negócio da serraria, né? Então, esse foi o começo da história profissional do meu pai, o seu Luiz, né? Resumindo, o negócio da motosserra, ele ficou tão experto na motosserra, que os representantes da época, dos viajantes, que vinham vender motosserra no mercado, falaram assim, não, você tira dois dias, e você vai andar comigo, você corta a madeira e eu venda a motosserra, eu te pago um valor aqui. E assim, ele dedicou, então, os sinais de semana para fazer isso. Já era aquelas Steel? Já não era Steel, era outra marca. Na época tinha Jobu, tinha Macula, marcas que não existem mais, né? A Steel veio logo na sequência. Então, assim, esse foi o começo do trabalho, a paixão pela motosserra, que foi o que estartou a empresa. Então, de final de semana, esses representantes falaram, não, agora você precisa andar uma semana comigo. Então, ele começou a dedicar mais a motosserra do que a própria... Serraria. Serraria, né? E em termos de rentabilidade, o negócio estava interessante para ele. Resumindo, aconteceram uma série de coisas, meu avô adoeceu, veio a falecer, e também ele enxergou com uma oportunidade própria de negócio. Poxa, ao invés de eu estar andando para ele vender, por que que eu não compro a motosserra e eu mesmo vendo? Então, ele foi em São Paulo, identificou o importador, então, aí da Steel. A Steel deu um crédito para ele, que ele é extremamente grato. Eu falo que duas coisas na vida que a gente tem que agradecer, uma é a Deus e a outra é o crédito que as pessoas dão em você. Porque o crédito é, sabe, eu estou colocando dinheiro na sua mão, né? E contando que você vai me dar o dinheiro de volta, né? Mas isso é fruto da confiança que você passa para a pessoa. Sem dúvida. Então, assim, a pessoa não conhecia ele, sabe? Não tinha confiança instalada ainda. Ele fez um primeiro negócio para testar. Então, ele acreditou, apostou nele, ele trouxe lá uma carga que ele conseguiu colocar no carro, na época era um Fusca, né? Tirou os bancos, colocou tudo. O que ele conseguiu trazer de motosserra ele trouxe sem pagar, porque não tinha capital para pagar. E aí, ele foi vencendo, e assim, então, o crédito se tornou maior porque houve, então, a pontualidade nos compromissos, né? Então, essa é a história do meu pai. O negócio, então, serraria, meu avô faleceu e motosserra, o negócio da motosserra parecia que financeiramente estava melhor, é o que eu entendo da história que ele conta, né? E meu avô faleceu e ele falou, olha, Goiânia está crescendo, o Estado está abrindo para o Norte, eu morava até então em Catalão, que entre aspas, era uma terra já aberta por milímetros. Isso aí, anos 60 e setembro. É, anos 60, né, ainda. Aí veio o casamento e tal, e aí ele, meu avô faleceu, os irmãos deles todos mudaram para, as irmãs para Brasília, o outro irmão para São Paulo, resumindo, não tinha ninguém mais em Catalão. E ele falou, então, eu já sei o que eu vou fazer. Vou mudar para Goiânia e vou abrir uma empresa para vender motosserras. E assim, então, ele fechou a serraria, mudou-se para Goiânia em 1968, no final de 69, trouxe a família, e nós ficamos em Catalão, eu tinha na época seis anos, e assim, então, fundou a Casa Pica-Pau em janeiro de 1969. E o nome Pica-Pau é porque é casa da motosserra. Ele conta Pica-Pau, e ele conta isso com bastante saudosismo e orgulho, porque Pica-Pau é um nome de uma sonolidade, ficou um nome, assim, muito fácil de falar, de pronunciar, e muito gostoso no ouvido também. E forte, né? E ele conta que o nome Pica-Pau estava lá no Maranhão, se não me engano, na cidade de Araguari, Araguari, ou, desculpa, Araguarina, né? Araguaína. Araguaína, ou Imperatriz, desculpa. Maranhão. Que é tudo na região ali, Imperatriz ou Maranhão. E aí, ele já tinha decidido, então, ainda ele estava fazendo, ainda, fazendo como se fosse uma rota de mascate, com o carro cheio de motosserras, e demonstrando e vendendo, né? E aí, eu já tinha, então, decidido e dado os primeiros passos para abrir a loja, e falou, que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar. E ele viu um Pica-Pau, então. E ele falou, poxa, Pica-Pau na madeira, motosserra madeira, então, ele fez a relação do Pica-Pau com a motosserra, né? E aí, ficou o nome, sabe? Então, eu digo, assim, que a empresa, ela foi estabelecida na Avenida Anhanguera, em Campinas, esquina com a Santa Luzia, em 1969, e ali ela ficou até o final dos anos 70. Então, ela nasceu pequena em uma portinha, e com o passar do tempo, que o cliente dele era um fazendeiro, ele começou a ver também com potencial de mercado, poxa, se eu estou vendendo a motosserra, por que eu não vendo outras máquinas que também são importantes numa fazenda, para poder facilitar a vida? Então, que tipo de máquinas? Qualquer bombas de propulsora de água, bombeamento, de água de cisterna, bombear água de um lugar para outro, um sistema de bebedor para gado, né? Conjunto de geradores, não tinha energia, conjuntos de trituradores, e por aí vai. Tudo que você olha, que tem de máquinas numa fazenda, depois, com o passar do tempo, ainda nos anos 70, eu diria que aí, por volta, mais ou menos de 75, 76, a empresa começou a diversificar, quer dizer, além da motosserra, ela começou a vender outros equipamentos, né? E a Casa Pica-Pau deu um boom de crescimento, porque foi nessa época que houve desbravamento aí, as aberturas que a gente fala, né? Do Norte Goiano todo. E a Casa Pica-Pau, de certa forma, monopolizou não só o Norte Goiano, também como o leste do Mato Grosso, como o oeste baiano, né? Sul do Pará. Então, é uma empresa que, com o tempo, também foi abrindo lojas, né? Em 76, a gente abriu a primeira loja no Pará, na Cidade de Redenção, primeira filial, que era especializada só em motosserras ainda, na época. Depois, em 1980, aí sim, abriu-se a Castelo Branco, passando ali pelo córrego do Ribeirão Cascavel e subindo e interligando lá com a Avenida Pio 12. Ele comprou uma área ali. Então, em 1980, nós mudamos a loja para a Avenida Castelo Branco e a loja da Anhanguera ficou sendo a segunda filial. A primeira foi a Redenção e a Castelo Branco foi a segunda. Com isso, a empresa cresceu, né? Nós chegamos a ter lojas também, além do Pará, também no Mato Grosso, lá em Peixote-Azevedo, lá em Cuiabá, né? Anápolis. Então, a empresa deu um crescimento, um boom de crescimento por essa região toda. Então, eu diria assim, que a empresa, apesar de ser goiana com sede em Goiânia, a gente monopolizava toda essa região que a gente atuava. O centro-oeste-norte aqui. Hoje, a gente fala de forma diferente. A gente fala que a gente atua no centro-norte-goiano. Embora que a gente inaugurou uma loja recente agora em Rio Verde, né? Certo. Mas aí, eu até lembro, Alexandre, da minha infância também, que a Castelo Branco, a Casa do Pica-Pau, sempre foi referência do lugar onde você encontra de tudo. Sem dúvida. Para a fazenda, né? Até por quê? Porque a gente diversificou, né? Eu lembro que... De botina a trator, você tinha lá. A gente nunca teve, assim, vestuário, né? Sem botina, a gente tem, que é um... Um EPI, né? Um EPI, né? E hoje também é moda, ou seja, nós temos lá as botinas da marca John Deere, né? Tanto masculina, feminina, linha infantil, né? E tem também da Steele. Toda a parte, collection da marca Steele, né? Então, assim, mas a empresa sempre teve o foco na mecanização, certo? Então, tudo aquilo que era importante para poder facilitar ou mecanizar alguma atividade da propriedade rural, né? Seja um sítio, seja uma chácara, seja uma fazenda de grande porte. Por exemplo, vou... Uma fazenda que estava abrindo, ela precisava ter uma oficina na fazenda. Então, vulcanizador de pneu, descolador de pneu, espátula, borracha... Máquina de solda. Máquina de solda, compressor, lavador com água para você lavar uma máquina, só para... E por aí vai. Então, lá o fazendeiro realmente, ele ia lá, ali... Se a gente não tinha, a gente resolvia o problema dele de alguma forma. E quando é que veio a parceria com a John Deere? Porque aí hoje, hoje a Hall Máquinas é concessionária John Deere, né? Concessionária John Deere. Então, assim, nesse processo de diversificação, em 1980, quando abriu a loja na Avenida Castelo Branco, nessa mesma época, meu pai comprou um fundo de comércio de uma empresa que fechou. Eu não me lembro mais o nome da empresa, mas ela tinha aqueles tratores Agrale. Então, nós compramos as peças, o ferramental e o estoque da empresa. E começamos a vender junto com aquele mix de produto que a gente tinha, os tratores Agrale, que naquela época era um trator de 16 cavalos de um cilindro e um trator de 27 cavalos de dois cilindros, com implementos pequenos, nada a ver com o potencial da agricultura que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, a gente fez o nosso trabalho bem feito, né? E vendemos bastante dessas maquininhas pequenas para diversos usos, né? Desde indústrias, hortifruti, né? Produtor de leite. Exatamente. Com o passar dos anos, em 1990, Agrale nos procura e diz o seguinte, olha, agora eu preciso que você separe a operação Agrale dessa mix de produto que você tem, eu quero algo separado, exclusivo, porque nós vamos lançar os tratores grandes. Tratores de 80, de 100, de 120, de 140 cavalos. Então, em 1991, nós começamos no ramo de máquinas agrícolas pesadas, com isso, nós incorporamos ao nosso mix também todos os implementos agrícolas. Então, Pedro, você sabe que um trator não é igual um carro para te levar daqui para ali ou da fazenda para a cidade e voltar. Um trator, ele precisa tracionar algo. Trator existe para poder puxar, não é verdade? Força. Uma carreta, uma grade, um arado, um pulverizador. Então, assim, nessa mesma época, além daquelas maquininhas normais que eu já comentei aqui para a fazenda, nós incorporamos também os implementos grandes, não só para os tratores que a gente vendia, mas também para qualquer trator, porque são equipamentos universais. Então, nós passamos a atender os nossos clientes de tratores e também todos os clientes das outras empresas de outras marcas. Então, isso foi em 91. em 90 começou, inauguramos a concessionária então exclusiva ali na Castelo do Branco, na parte de baixo. E aí, em 1997, eu estava fomentando uma empresa de colheitadeiras para a gente vender peças de reposição, de colheitadeiras. A gente sempre atuou bastante em peças. E aí, quando teve a oportunidade da Jundir, porque a Jundir até então estava no Brasil com uma Joy Venture com a SLC, que era uma marca importante de colheitadeiras, mas eles tinham só a Joy Venture. A Jundir não aparecia. Então, a Jundir iniciou essa Joy Venture no início dos anos 70, se não me engano, ou melhor, nos anos 70, ela iniciou essa Joy Venture com 20% de participação da SLC e trouxe tecnologia de colheitadeira. Quando foi nos anos 90, a SLC já era líder nacional na área de colheita. Uma empresa extremamente capitalizada, uma empresa forte. E aí ela falou, por que não vender trator também? Aí foi na Jundir, bateu na porta, falou, Jundir, eu quero também tecnologia de trator. Ela falou, pois não. Então, toma aqui tecnologia de trator, só que eu quero mais 20% da empresa. Então, a Jundir passou a ter 40% da SLC. E o trator foi lançado, então, em 1996, lá no Agri Show com a marca SLC Jundir. E foi nessa época que eu conheci o trator e a gente acertou, então, a troca de marca, né? Em 1996, a gente fez tudo, a parte burocrática. rompeu com a Grale. Rompeu com a Grale e assinamos, então, com a Jundir. Acertamos tudo em 1996, mas o contrato, efetivamente, foi no evento que aconteceu lá em Horizontina, no Rio Grande do Sul, onde era a fábrica da SLC, ainda é. E aí a gente assinou, então, o contrato com a Jundir e iniciamos, então, a operação de vender todos os produtos de Jundir, que na época se limitava a trator de 100, 120 e 140 cavalos e as coletadeiras, que a maior hoje é uma das menores do mercado nos dias de hoje. Então, a gente começou nessa época, né? Que foi o nosso início com o Jundir. E aí, hoje, concessionária de Jundir em Goiás, que eu sei, é a Hall e também a Martins Sobrinhos, né? Isso, Tem alguma outra? Bom, a Martins Sobrinhos há uns 5 anos, antes, bem antes da pandemia ou antes da pandemia, a Martins Sobrinhos, na verdade, ela foi vendida, né? Então, a Martins, ela foi vendida para um concessionário do Mato Grosso chamado Iguaçu, Iguaçu Máquinas. Então, a Hall Máquinas, hoje, ela atua em Goiânia e no centro-norte de Goiás. Então, a gente vai até o Tocantins, divide no Rio Araguaia, ali de Baliza, Barra do Garças, para cima. E para o lado direito, para o lado leste, né? Você olhando o mapa, a gente vai ali no município, ali dividindo com Lusiana, ali, Niquelândia, ali, certo? Então, em Goiás, nós temos vários constitucionários. Então, temos a Hall, com a área maior e a quantidade maior de municípios, né? O caso de Pica-Pau, acho que eu preciso te explicar essa confusão, né? Porque as marcas, as duas marcas existem. Ah, ainda existem as duas. Existem, né? E, então, nós temos, então, a Iguaçu, que pega o município ali de Jatai, Montevideo e Rio Verde, maior, né? E Santa Helena também. Nós temos a Mac Nelson, que sempre atuou no estado de Goiás, bem antes da gente, que é município de Quirinópolis, Itumbiara, Catalão, ela pega o sul do estado. A Mac Campo, que também foi nomeada na mesma época que nós, né? Que ela pega o leste do estado. Então, ela pega ali de Cristalina até na divisa com Tocantins também e também dividindo com Minas. Só que a Mac Campo, a empresa que cresceu, fez a M&A e hoje ela tem também parte de Minas, ali patrocínio, não é Paracatu, aquela região de Paracatu, ali na divisa com o estado de Goiás e depois nesse M&A ia ficar com Tocantins todo, né? E tem ali, bem no sul do oeste goiano, tem uma empresa que até o ano passado, o estado chamava Real Máquinas e hoje ela fez também o M&A com a empresa Primavera, que é do Mato Grosso. Então, hoje, assim, resumindo, pelas minhas contas aqui, nós somos cinco que atuamos no estado de Goiás, cinco concessionários. Que bacana! E como é que começou a sua história com a Casa do Pica-Pau na época, né? Porque seu pai veio para Goiânia, abriu a loja aqui, até então você tinha quantos anos, como é que foi essa relação? Pedro, a relação é importante, assim, a gente dizer, né? Eu sou de uma outra época, né? De uma outra época que são meus filhos hoje, né? Então, assim, eu só tive um emprego até hoje, que foi na Casa do Pica-Pau. Então, eu já entrei na Casa do Pica-Pau como sócio. Eu fui emancipado com 15 anos, quando a empresa, em 1980, deixou de ser uma empresa individual, o Lewis Hall, e passou a ser Hall Máquinas Agrícolas, né? Ela nasceu, ela nasceu, o Lewis Hall, empresa individual, na época existia o Tio de Firma. Depois, quando ela, meu pai precisava colocar um sócio na empresa limitada, e me emancipou com 15 anos, meu irmão também, então nós entramos como sócio. Então, eu não posso dizer que eu, 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 eu trabalhei de empregado, eu trabalhei meio que, como dono, desde o início, né? Mas não teve moleza, não? Não, nunca teve, a história era assim, tem aula, é pra ir, tem que tirar nota boa, tem que estudar e sair bem. Não tem aula, é na empresa. Tá de férias? É na empresa. Ah, nós vamos fazer uma viagem, coisa que não era muito comum, igual é na minha geração hoje, você tirar uns dias e ir pra praia, né? Não, tá de férias? O primeiro dia de férias, é na empresa. Ah, eu quero brincar, passear. Então, é sábado e domingo, meu amigo. Então, aliás, a gente sempre trabalhou de sábado, até meio dia, né? Então, assim, eu sou dessa geração que, eu cresci dentro da empresa, né? E, então, quando eu, 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 eu entrei na faculdade, meu primeiro curso foi engenharia civil, com um ano de engenharia civil, período integral, eu e meu irmão falamos assim, ah, vamos prestar pra administração? E a gente prestou e passou na católica. Então, a gente tinha, estudava durante o dia todo, engenharia, eu e ele, e à noite, a gente estudava administração. Caramba! E a administração é um curso de humanas que ele é muito, muito diferente da engenharia, é um curso que te inspira, é um curso que você pensa, você sabe, a engenharia é muito bom também, né? E aí, eu tava vendo a empresa, assim, dar um boom de crescimento, uma necessidade de mão de obra, vários processos, por exemplo, tava no início da, da, da informatização da empresa, e as coisas não estavam indo bem. E eu, assim, naquela época, andava de ônibus, né? Ia pra um campus de ônibus, voltava no dedão de carona, então, a gente era esperto, eu falava assim, ah, vamos pra faculdade de medicina, que é do lado, lá no campus, né? Porque lá, quem passa medicina ganha carro, né? Então, lá você vai no dedão, qualquer lugar que a gente te tirar, daquele lugar, era mais longe que é hoje, né? Era mais longe que é hoje. Te deixa no centro, ou qualquer lugar, ali você pega um ônibus, que você chega, eu morava ali próximo ao Colégio Marista, no Setor Oeste. Então, assim, então, essa era a questão. E aí, a gente passou a estudar à noite, gostamos da administração, e eu, naquela carestia toda, com vários amigos meus, já trabalhavam, já tinham carro, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Aí, cheguei pro meu pai, falei, pai, fazer uma proposta, eu já fiz dois anos de engenharia, adiantei o curso, fiz três matérias da escola, que era no Setor Universitário. Meu irmão já estava um ano no Setor Universitário, eu vi que era mais fácil, assim, né? A logística, só tinha aula de manhã. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou trancar a engenharia, vou acelerar a administração, fazer o curso à noite, igual eu já faço, pegar algumas matérias de manhã, já entro na empresa, e aí, assim que eu formar a administração mais rápido, eu volto para a engenharia e termino o curso. Então, se é isso que você quer, vamos embora. Pegar a proposta, era ir para dentro da empresa. Então, eu cheguei na empresa, assim, o Senar, que era, o momento era informatização, que já tinha iniciado, mas não funcionava, e ele me deu o desafio, né? De falar, você vai assumir isso aqui, então, você é novo, você vai aprender, você vai fazer isso funcionar. Então, assim, o meu primeiro cargo de liderança e responsabilidade foi na área de TI. E aí, o meu curso de engenharia fez uma diferença que me faz até hoje, porque você sabe que em engenharia você tem processamento de dados 1 e 2, lá no, quando você faz o básico, né? E aí, para mim, ele foi de grande valia, sabe? Que eu digo que, da minha formação, que eu tenho hoje, uma formação de TI, de forma generalista, assim, eu cheguei a programar também, né? É, mas eu acho que mais do que isso, ô, Alexandre, a engenharia, ela te abre, é, muito raciocínio lógico e muita capacidade de resolver problemas complexos. Sem dúvida, não é a toa. Então, você perde o medo de resolver problemas. Não é a toa que a maioria dos profissionais hoje do setor financeiro, né? Faria Lima, etc, vários ainda é engenharia. Então, a capacidade de raciocínio e de fazer conta rápida e de você ter na cabeça valores absolutos, assim, que te dão um norte, ou você pensar rápido, né? E fazer análise mais complexa de tendência, Então, a engenharia realmente ajuda. Então, eu diria, assim, que, ah, ficou alguma, algum ressentimento de não ter formado em engenharia? Não, gostaria de ter formado para ter o título, mas talvez eu não formei, não voltei, porque eu me envolvi tanto, meu irmão formou e também veio para dentro da empresa, e eu olhei e falei, olha, tem muito desafio aqui. E é igual você mesmo falou na agronomia também, que é a sua formação. Então, às vezes, o mundo te leva para um rumo que você vê possibilidade, e onde a sua formação básica, ela te fez diferença, né? Então, assim, por mais que eu não entrei na questão de estrutural, na questão de materiais, né? várias matérias bastante específicas da engenharia civil, a formação básica, eu acho que ela foi importante para mim, sabe? E só para voltar um pouquinho atrás, nessa época de calça curta ainda, dos sábados, das férias, do dedão, feriados e tudo mais, que a gente ia para a loja. Então, lá eu comecei, assim, o primeiro trabalho meu mesmo, nessa época, meu pai falava assim, a corrente motosserra, igual a gente conhece, que ela vem cortada ali, de forma circular, com 30 dentes, a gente não compra dessa forma. Ela vinha, na época, com 750 dentes lineares, né? Então, comprava por metro. Comprava por rolo, né? Por rolo. Então, aí, como é que a gente vendia? Dependendo do modelo da motosserra, o tamanho da corrente era 1. Então, tem de 30, 32, 36, 40, 42, 46 dentes. Então, de acordo com o giro dos modelos, a gente cortava e abastecia, na medida pronta, para o cliente só pregar. Então, esse foi o meu primeiro emprego, cortado de corrente, a gente recebia por rolo, preço de hoje, talvez 10 reais, um rolo de corrente, coisas assim. E o segundo emprego, foi na oficina, de desmontar e montar, tanto motosserras, que era a máquina em estilo que existia na época, quanto motores estacionários, diesel e também motores da gasolina, há quatro tempos. Então, assim, a minha percepção da mecânica, que eu digo que hoje, para mexer com máquina, igual a gente trabalha com o João Dias, ela começou também no básico ali, entendendo a mecânica, como é que funciona, de um motor simples dois tempos, ou de um motor também simples, de quatro tempos, um pouco mais complexo, mas também de um cilindro, para motores hoje, que a gente trabalha aí, de 400, de 500, de 600, de 800 cv, que tem na rede. E na mecânica analógica, assim, porque hoje está tudo digitalizado, hoje você conecta o computador ali. Sim, sim, mas o conceito da mecânica, ainda os motores permanecem os mesmos, o que mudou é que, os periféricos dos motores hoje, têm eletrônico envolvido, mas o conceito é o mesmo, se antes era um bico injetor mecânico, que injetava a briga, injetava o óleo no pistão, hoje você tem, né, um componente eletrônico, que abre, e ele injeta o óleo da mesma forma, eu preciso do óleo lá, para ter a explosão, né, então assim, esses conceitos da mecânica, também me ajudaram demais, no desenvolvimento, do nosso pós-enda, da nossa concessionária hoje, junto aos clientes, né, então assim, essa foi a minha formação, e eu tenho que ressaltar também, que nessa época, que meu pai ainda estava lá em Catalão, o meu avô materno faleceu, e minha mãe herdou, 30 alqueiros de terra, lá próximo, no município vizinho, chamado Goiandira, só que foram 30 alqueiros, de mato em pé, fechado, então meu pai, na época, tirou as licenças necessárias, né, e ele abriu, construiu uma casa, eu me lembro que, eu me lembro não, lá nessa casa que ele construiu, faz uma calçadinha assim, em volta da casa, né, para a pingadeira da chuva, da telha, então tem lá a data, o Pedreiro escreveu a data, né, então 1964, que é a data que eu nasci, né, então está lá nessa época, né, então esse foi o start também, que meu pai deu, em outra atividade paralela, que foi, atividade de produtor rural, né, que na época voltava para a pecuária, então assim, essa fazenda que iniciou com essa herança, da minha mãe de 30 alqueiros hoje, ela virou uma fazenda de 250, que foi comprando dos irmãos, mais dos irmãos e tal, os vizinhos ali, certo, e depois é só um irmão que ainda ficou com um pedaço, é nosso vizinho lá hoje, né, e nessa época também, quando ele abriu a casa do Pica-Pau, apareceu a oportunidade também, de ele comprar uma fazenda, lá no Vale do Araguaia, então a fazenda Pica-Pau, que ele deu o nome também de Pica-Pau, ela veio depois da loja, né, então ele comprou essa primeira gleba lá, que era de 100 alqueiros, né, então a fazenda hoje, grande, que tem vários retiros, várias atividades, né, que nasceu de uma, nessa época lá do início dos anos 70, me lembro que eu tenho uma fotografia de 1972, de calça curta ainda, eu e meu irmão, né, lá nessa fazenda lá, né, então assim, é uma história, então assim, a minha formação, ela vem pela empresa, e também vem da fazenda, porque como meu pai era um empresário, um empreendedor, de um negócio urbano, com foco no mercado rural, ele precisava estar na fazenda durante a semana, então quando é que ele ia cuidar, desculpa, precisava estar na empresa durante a semana, então quando é que ele iria cuidar da fazenda, ao final de semana, você entende? Então naquela época, não tinha descanso, não tinha opção de, ah, não quero ir para a fazenda, não, eu estou indo hoje, estou saindo tal hora, e vamos embora junto, e pronto, então assim, a minha cultura, também com o setor rural, produtivo rural, ela veio também dessa, dessa jornada empreendedora do meu pai, que foi comprar uma primeira gleba, lá em Mozarlândia, depois foi comprando outras glebas, né, sempre com foco na pecuária, posteriormente ele também, ele comprou uma fazenda no Nordeste Goiano, lá no município de São Domingos, né, também hoje uma fazenda muito boa, depois já passou por mais duas aquisições, São Domingos ali, perto de São João da Aliança? É o norte um pouco, é o norte São João da Aliança, ele, você sai, quem está em Brasília, Brasília Formosa, Alvorada do Norte, sentido a Bahia, em Alvorada do Norte, você vira à esquerda, sentido Iaceara, então fica bem próximo ao município de Iaceara, mas já no município de São Domingos, ali é o vale do rio Paranã, não sei se você sabe, o rio Paranã, a irrigação lá, está com um projeto lá forte. É, o rio Paranã é um dos formadores do rio Tocantins, né, que é o Vão do Paranã. É, o Vão do Paranã, exatamente. Muito bom, então hoje nós temos três glebas de fazenda, uma gleba que fica na região do Vado do Araguaia, município de Mozarlândia, uma gleba que fica em São Domingos, e essa gleba, lá em Goiandira, no sul do estado. Infelizmente, de forma radial, quer dizer, Goiânia está no centro, uma para o... Uma para o lado, uma para o outro. Duas para o meio que, o norte e nordeste, e uma para o sul, né, dá um certo trabalho cuidar, antes fosse tudo uma região só, né. E hoje o seu pai também está atuante, profissionalmente, assim, ou ele está mais, está na operação, está no conselho consultivo? O meu pai, ele não está no conselho, né, mas ele está perfeitamente bem, muito bem das suas condições cognitivas de saúde. Ele está com quantos anos? Ele está com 85 anos, ele faz 86 agora em setembro, dia 12 de setembro. Então, assim, é uma pessoa que tem na sua natureza o empreendedorismo, né, e também é uma pessoa que tem uma visão de longo prazo. Ele sempre está enxergando, e sempre a gente aprendeu com ele, enxergar não no próximo ano, enxergar para frente. E você, não sei se você me perguntou, se foi agora, se foi no nosso bate-papo breve, você me perguntou dos... se já pensou em desistir. Então, uma da característica do empreendedor é não desistir. É sempre olhar para frente, sabe sempre acreditar, e também vem um pouquinho da capacidade de enxergar oportunidades. Porque, se você enxerga oportunidade de forma errada, e coisas que não acontecem, talvez você precisa dar um passo atrás ou desistir. É mais prudente. Mas, então, a característica do empreendedor é nunca desistir e ter uma capacidade diferencial de outros de enxergar oportunidades para frente. Então, assim, eu diria hoje que a Caso Pica-Pau, ela está até hoje celebrando 55 anos, porque a gente sempre enxergou para frente, enxergou oportunidades, enxergou também momentos de sair de algum segmento que a gente atuava. Por exemplo, nós já tivemos loja no Mato Grosso, tivemos no Pará, numa época de bastante atividade econômica na região, quando a atividade diminuiu um pouco, a gente falou, olha, não justifica mais. Então, a gente fechou essas lojas, não perdemos dinheiro, saímos tranquilos, sem problema. E a nossa diversificação foi o que nos manteve. Você tem ideia, lá em Redenção, na época, nós tínhamos 27 concorrentes nossos, na época. Quando a gente viu que o mercado diminuiu, nós ainda insistimos porque a gente era diversificado, a gente vendia a Motocé, que os meus concorrentes não vendiam, a gente vendia o ar-condicionado, a gente vendia outros produtos, implementos agrícolas. Então, o mercado lá foi mudando e voltando para isso e a gente tinha com o que vender. As outras 26, 27 concorrentes que tinham lá, 26, 27 conosco, não existem mais. Quando a gente resolveu fechar a loja, eles já não existiam. A empresa sucumbiu, faliu e nós prosseguimos. A mesma coisa aconteceu em Cuiabá, aconteceu em Peixoto de Azevedo. Eu imagino também, Alexandre, pegando o gancho da sua história, que esse rompimento com a Grale também deve ter sido uma decisão difícil, porque você já estava consolidado no segmento, já estava com a marca bem estabelecida dentro do caso do Pica-Pau e aí você falou, agora nós vamos para a John Deere, deve ter sido um período turbulento também. Ela foi turbulenta e aí eu te conto que a nossa empresa tem duas histórias. Ela tem uma história até a John Deere e tem uma segunda história da John Deere para frente. Porque nessa época até a John Deere, nós, e eu coloco eu e minha irmã Adriane, que a gente está na empresa e conduz a empresa, nós já estávamos num negócio com a sucessão formada. A sucessão já estava realizada, de fato. Ela não estava oficializada juridicamente. ainda era o meu pai que era titular das cotas e era o representante legal da empresa. Mas quem tomava a decisão já era a gente. Então a decisão da John Deere foi uma decisão que eu, eu, Alexander, corria atrás, via oportunidade e paguei o preço de tomada da decisão. Certo? Como eu não tinha a caneta e eu não era o titular da empresa, eu era sócio, mas eu era minoritário na época, para ir lá conversar com o pessoal na época da SLC, eu tive que pegar meu pai e ir a tiracolo. Falei, não, vamos comigo porque, né? E chegou lá e ele não gostou. Ele não gostou do pessoal, ele não gostou do lugar, ele não gostou da máquina, no caso, o trator. De coletadeira ele não entendia, eu também não sabia nem como é que funcionava a coletadeira. Você bateu no peito e falou assim, vamos embora. E aí eu falei, não, eu mexei com isso não. Eu falei, pai, vamos, não, 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 não. Aí como a gente já tinha feito uma sucessão dele e ele já não estava, como se diz, sendo o provedor das ideias de inovação, de busca de oportunidades, ele sabiamente cedeu. Falei, então se for para vocês pegar na orelha e dizer para fazer virar, então faz. E assim a gente fez, ele assinou e a gente assinou com a Jondir. Então assim, naquela época o negócio Jondir e Picapau ele era assim, e o negócio Picapau da motosserra, as máquinas todas que nós já falamos aqui, era um negócio pequeno perto de um negócio grande. E eu não estou dizendo que o negócio Jondir, ele era grande, ele era realmente pequeno, porque o potencial da Jondir, ela é majoritariamente dependendo de uma área agricultável. E eu não tinha área agricultável substancial naquela época. A agricultura existia no sudoeste do estado, um lugar que já tinha outros colegas, como eu já disse aqui, que atuavam. Então nós começamos a desenvolver então um trabalho de implantação de uma marca numa região que era pequena e estava crescendo. Vou citar, por exemplo, a região da estrada de ferro. É uma região que historicamente é considerada estrada da fome, para quem trabalhava naquele setor, vendendo produtos para aquela região, região pobre. e foi nessa época do início da agricultura nessa região que entrou a Jondir. Então os meus clientes ali que compravam as primeiras máquinas eram clientes pequenos, de uma máquina, de uma máquina. Depois ele comprou a segunda, porque ele dobrou a área. Depois ele comprou a terceira, depois ele comprou mais uma coletadeira. E assim os clientes foram crescendo. A estrada de ferro hoje eu acho que não tem um hectare mais para converter de passo para a agricultura. Onde é possível de se plantar lá, já é área agricultável. Tanto é que está tendo um êxodo ou uma expansão territorial desses clientes meus para regiões do norte, por exemplo, região do Vale do Araguaia, Nova Crixás, até mesmo Tocantins, porque ali não tem onde mais plantar. Então assim, o nosso negócio Jondir, concessionário Jondir, ele cresceu junto com o crescimento dos clientes. E esse crescimento foi de duas formas, foi crescimento em tamanho, crescimento em tecnologia, crescimento em máquinas, crescimento em qualidade e tecnologia de máquina. Então a gente foi crescendo junto, de modo que hoje o negócio Jondir no nosso mix, colocando fazenda, colocando a casa do Pica-Pau e também Jondir, hoje é um negócio maior em termos de resultado, em termos de faturamento. Eu preciso falar para você sobre o rebrande das marcas, que às vezes alguém está custando, Rol, fala Rol, do Pica-Pau. E hoje, assim, só para o pessoal entender também, hoje são quantos colaboradores totais? 450 colaboradores nós temos ao todo. Nós temos oito lojas concessionárias Jondir, contando com Goiânia, Goiânia e mais sete espalhadas pelo interior e temos cinco lojas que é a casa do Pica-Pau. Então recentemente, no ano passado, nós contratamos uma empresa e a gente, uma empresa de consultoria, para a gente fazer o planejamento estratégico da empresa, a gente sempre usa essa ferramenta desde o início dos anos 90, aliás, dos anos 2000, a gente usa a ferramenta de planejamento estratégico, mas dessa vez nós temos um profissional novo para a gente revisitar as nossas estratégias de médio e longo prazo. E a gente identificou que a gente teria que separar os dois negócios. Entende? Então, começava a criar uma confusão na cabeça do cliente que a gente falava de concessionária Jondir e marca Jondir com motosserra, com ar-condicionado, essa história toda. Então a gente decidiu ter dois planejamentos estratégicos. Olhar para a concessionária Jondir como potencial, estratégia, hoje nossa visão é para 2030, então nós estamos olhando com as nossas metas o que a gente tem que começar a fazer hoje no horizonte 1, horizonte 2 para chegar em 2030 e atingir os números que a gente precisa. E da mesma forma, como a operação Jondir cresceu demais proporcionalmente e os nossos olhos de atenção não poderiam ser diferentes foi para Jondir, nós deixamos de olhar de forma estratégica o negócio Pica-Pau que originou a empresa. Então agora não, agora nós temos dois planejamentos distintos, a gente olha para Pica-Pau. Então o que nós fizemos de forma jurídica? ou de forma legal? Nós criamos um CNPJ novo que levou a marca Pica-Pau e nisso nós temos equipe separada, tudo separado, caixa separada, toda a gestão separada. Nós temos um back-office único, mas a parte financeira inclusive é toda separada, nenhum caixa é único mais. Virou como se fosse uma holding. Não, essa é uma empresa. É uma empresa. E aí nós mantivemos o CNPJ original da empresa e demos a ele uma nova marca para o mercado, que é a marca Hall. Então, o sobrenome da família foi para esse negócio que já tem a razão social, Hall Mark Tratouro Jandir, é assunto relativo a esse negócio. E são estruturas físicas separadas também. Exatamente. Igual lá em Vianópolis, Exatamente, lá é só Hall. Então, nas lojas a gente não tem misturado mais produtos. Então, se eu quiser vender algum produto da Casa Pica-Pau hoje lá em Vianópolis, por exemplo, que é uma concessionária Jandir, a nossa equipe entra no site e resolve, o cliente recebe em casa pelo transportador. Não tem estoque lá mais. Então, hoje a operação Casa Pica-Pau também é uma operação bastante clara. Nós temos o que a gente chama de agro, que é todas aquelas máquinas que eu já comentei aqui para a propriedade rural, ferramentas também, e nós temos o segmento que a gente chama de negócio. Eu diria que eu poderia dizer três segmentos bem distintos a Casa Pica-Pau cuida hoje. Então, é o agro, é o negócio, que são aqueles equipamentos que você quer montar o seu próprio negócio. Ah, eu quero fazer um restaurante por quilo, ou sem quilo, não interessa. Temos todos os equipamentos para você equipar sua cozinha industrial. Eu quero fazer um bar, quero fazer um açougue, quero fazer uma lanchonete. Então, eu tenho de tudo para você montar o seu negócio. Então, por isso que a gente chama agro e negócio. E a parte de climatização. Então, por exemplo, aqui nós temos ar-condicionado nessa sala. Então, eu tenho ar-condicionado de tudo quanto é tipo para equipar tanto residência quanto espaços comerciais ou até mesmo espaços públicos. E máquinas agrícolas. E máquinas agrícolas. Agora, máquinas agrícolas e ar-roll. Aí ar-roll. Então, assim, a nossa comunicação hoje, ela vai demorar. Então, o nosso plano é que a gente vai massificar essa comunicação para que na cabeça do consumidor ele entenda bem claro as duas coisas e quando ele tiver necessidade ele saiba quem ele procurar. Nós temos um 0800 exclusivo para cada uma dessas. Perfeito. Então, assim, Pedro, essa é a nossa história e uma coisa que chama bastante atenção é o quanto que a agricultura não só cresceu em área, porque a Casa do Capal cresceu, hoje a Rol, hoje Rol, o Concessionário Jondir, cresceu e é o nosso maior negócio, mas por que a agricultura cresceu? Então, assim, na nossa região que a gente atua, nós temos 15 15 usinas que produzem álcool e produzem também açúcar. Então, é um negócio grande e a gente atua bastante. E também nós temos produtores grandes que nós temos uma área que cuida chamada Key Account que cuida só desses grandes e temos produtores de todos os tamanhos. Então, temos agricultores, temos confinadores que atuam na pecuária, temos gente que produz leite que todo mundo produz. Eu diria que hoje no agronegócio, se você quer intensificar seja qual a área, você precisa ter máquina. Aquela pecuária extensiva extrativista, aquilo hoje está fadado a prejuízo. Morreu já. Certo? Então, a pecuária hoje, ela é uma pecuária que ela é rentável, ela é viável desde que você faça com bastante qualidade. isso eu falo em termos de nutrição e em termos de genética. Então, esse sim é nosso cliente. Agora, aquela pecuária extrativista que não repõe calcário, não repõe nutrientes na pastagem, não faz uma adubação de cobertura, não coloca o capim correto e melhor naquela área e também não procura uma genética de qualidade, é uma pecuária que não tem futuro, que já está afadada antes a sucumbir. Então, essa é a nossa visão. Agora, o lado da agricultura, as máquinas melhoraram demais. Me lembro na época que era um desafio você convencer o cliente a comprar um trator ou uma colheitadeira com cabine. Ah, cabine custa caro, é o operador que vai ficar, quem não sei o que, faz meu amigo, que às vezes faz muito calor, tem um pó, tem um ruído, conforto, ele vai produzir mais. Então, hoje, esse tipo de tecnologia está superada, ninguém quer mais uma máquina que não seja sem cabine, praticamente a maioria dos modelos nem tem, só trator pequeno que ainda um ou outro você vende assim. E até hoje esses maquinários modernos aí mesmo, o operador também teve que se qualificar, né, Alexandre? Porque hoje não é mais qualquer um que senta numa colheitadeira e toca uma colheitadeira. Olha, esse é um desafio que ele tem, eu diria que a gente poderia estar mais servido se o setor público da educação fizesse melhor a sua parte. Para a gente já trazer profissionais para você qualificar na sua, com os seus produtos ou na sua especificação, profissionais com uma formação básica melhor. Eu não comentei contigo aqui que a minha formação de universitária ela fez uma diferença substancial para mim. Então, assim, a mão de obra nossa se ela chegasse ao mercado de trabalho ainda jovem, se a gente conseguisse que o jovem hoje, não estou falando de Goiânia, Pedro, estou falando do interior. Estou falando de Goiás, mas estou falando do interior. Estou falando é lá de Vianópolis, é lá de Mosa-Arlândia, é lá de Nova Crixás, é lá de Piranhas, é lá de Barra do Garfo. Estou falando desses lugares, sabe? Porque é lá que a gente precisa desenvolver e usar a mão de obra da região, você concorda? Então, assim, se o governo, se a gente tivesse a entrega de uma população com nível de escolaridade melhor, uma formação melhor, seria muito mais fácil para a gente operar. Então, hoje, cabe a nós a gente ministrar cursos e fazer treinamentos para que esses operadores, eles consigam realmente operar as máquinas e tirar o máximo de recursos dela, né? Até porque as máquinas hoje vêm equipadas com muitos recursos automáticos, né? Então, uma colheitadeira hoje, você tem nove processadores espalhados pela máquina, uma colheitadeira top, uma cuida só do motor, uma cuida da trilha, outra cuida disso, outra cuida daquilo. E o operador, hoje, ele seta a máquina, ele regula a máquina e diz para a máquina, olha, máquina, esse é o padrão que eu quero que você colhe. Ela fala, ah, é? Então, tá bom. E aí, ele começa a trabalhar. O clima muda, o vento muda, a umidade muda, o calor muda, e a máquina, ela vai se ajustando automaticamente, inclusive a velocidade de colheita, certo? Para que aquela qualidade esperada do operador ou do dono da fazenda, a máquina entregue exatamente daquele jeito. Por exemplo, menos percas na lavoura e menos quebra no grão, quer dizer, e por aí vai, né? Então, assim, também tem a parte também de dirigibilidade, também com tecnologia de GPS, né? E tem a parte também da conectividade, que é o assunto mais recente, né? Assim, a gente poderia falar hoje de dois desafios grandes, que é a conectividade das máquinas e também a operação autônoma, né? Se você quiser tocar no assunto, eu estou à vontade de falar um pouco. Vai ter o tio Elon Musk aí, está dando um jeito aí nessa conectividade, né? É, recentemente a John Deere anunciou, né, uma parceria com a empresa do Elon Musk, né? Mas ainda a gente não tem de forma prática ainda como é que isso vai ser. Então, assim, na verdade, hoje eu tenho que enxergar aqui no meu celular, eu tenho que ver minha operação da fazenda. O gerente lá da fazenda tem que ver no celular dele tudo que está acontecendo. Então, nós temos uma plataforma hoje chamada Operation Center, ela é gratuita, você pode baixar no seu celular, posso ter no meu computador ou num painel como esse, né? Mas o entrave é ter a comunicação, porque a máquina, por exemplo, eu cito um exemplo muito simples, simples, Talvez aqui nesse ambiente nós temos Wi-Fi aqui. O que que gera Wi-Fi? Você pega um roteador, coloca na tomada, na rede de telefone e você gera um Wi-Fi, você tem conectividade, todo mundo usa aqui, né? Os seus aplicativos aqui, né? Agora, e uma máquina que eu não tenho uma parede com uma tomada, como é que eu faço? No meio do nada. Você entende? Então, hoje nós temos um modem que você coloca um chip de celular que ele tem uma antena super poderosa com potência até 10 vezes maior que um melhor celular e que aí sim ele pega um sinal de uma torre mais próxima e aí ele dá a conectividade da máquina. mas tem algumas regiões que nem isso você tem, você não tem uma torre perto. Então, ou o produtor gera o seu próprio Wi-Fi na sua propriedade, como as usinas estão fazendo e a opção direto via satélite sem depender de nenhuma operadora de celular é uma opção melhor. Então, eu imagino que o que há por vir com essa parceria com a Starlink é uma antena nos moldes que a gente tem hoje com uma anteninha da Starlink meio simplificada ou menor ou adaptada para você colocar numa máquina ali. Porque ao invés de eu buscar um sinal de uma antena de uma operadora de celular qualquer nas proximidades eu busco essa conectividade direto no satélite e assim eu posso conectar todos os equipamentos da fazenda em um portal para fazer a gestão. E aí, essa conectividade a gente diz que tem três pilares de benefícios. Primeiro é o geoposicionamento. eu consigo ver no meu celular e no meu portal exatamente onde está a minha máquina qual o trajeto que ela fez se ela foi pela direita aqui e voltou pela esquerda por lá até isso. A temperatura do motor está cheio. Então, isso a gente chama de geoposicionamento. A segunda é aquilo que a gente vê na fórmula há muito tempo que é a telemetria. Tudo que acontece dentro da gabine que mostra no painel para o operador inclusive o espelho da tela que ele está vendo real time. você consegue também com a conectividade através do seu celular ou através do seu monitor no seu computador. E terceiro que é o mais importante eu consigo acompanhar real time a operação que a máquina está fazendo. Vou te dar um exemplo agronômico muito simples o plantio. Se eu tenho uma variedade de soja lá que fala olha você tem que colocar 10 sementes no metro. O que acontece que depois terminou o talhão acabou a semente e não deu para fechar o talhão? Você vai olhar e fala caiu 12. Você não tem como ir na terra e tirar duas sementes. Já foi. E a sua produtividade está comprometida. O inverso também acontece. Se mandou colocar 10 você coloca 7 coloca 6 também não vai dar a produtividade esperada que a pesquisa comprovou. Então quando você tem a conectividade você consegue monitorar a operação você consegue acudir esse tipo de coisa a tempo. Você entende? Você consegue ver o que está caindo. E aí vale para a plantadeira vale para uma taxa variável de adubo vale para uma taxa variável de calcário vale para a colheitadeira quando está colhendo você está vendo em real time você olha visual e fala essa soja está padrão nesse talhão inteiro a colheitadeira começou a colher você viu que naquela região produziu menos mas por que? Eu posso ir lá real time e fazer uma análise ou então apareceu um buraco e não produziu nada você entende? Você vai lá você vê que teve um ataque por exemplo de alguma praga até mesmo formiga fala não aqui eu identifiquei eu não vou precisar corrigir o solo porque o problema aqui foi a formiga foi um raio que caiu foi o boi do vizinho que entrou se é o nematóide eu vou fazer uma análise ali vou fazer uma correção só naquele lugar então assim quando você tem esse acompanhamento real time as coisas ficam mais fáceis pra gente corrigir os erros e atuar a tempo mas com o intuito final o que que é? aumentar a produtividade então eu digo hoje que os nossos desafios mudaram mas o nosso compromisso hoje com o mercado ele é fazer com que nosso cliente produza mais certo? de que forma equipamentos com tecnologia conectividade em alguns casos equipamentos autônomos sem operador e com excelente pós-venda porque você pega uma colheitadeira ela trabalha muito poucas horas no ano muito pouco e no momento que ela está trabalhando ela não pode parar porque senão a soja perde umidade o milho cai várias coisas podem acontecer eu perco um contrato porque eu tinha datas pra entregar você entende? então a máquina tem que dar pro nosso cliente aquilo que a gente fala de disponibilidade nesse momento a melhor marca eu acredito que eu vendo uma marca premium a gente representa uma marca premium uma marca de qualidade superior de tecnologia na vanguarda da tecnologia mas se eu não der o melhor pós-venda com mão de obra tempo de resolução de problemas e disponibilidade de peça ela não é a melhor opção a melhor opção do sistema mecanizado para o cliente é aquele onde o concessionário dá a maior disponibilidade de máquina pra ele porque na colheita a máquina não pode parar sexta-feira santa nós estamos trabalhando a nível de plantão mas estamos trabalhando temos gente pra atender o cliente que precisa trabalhar na sexta-feira feriado de carnaval eu costumo dizer que desde que a gente assumiu esse compromisso e essa esse princípio da empresa e isso se tornou uma cultura nossa de atender o cliente a tempo e a hora durante a necessidade da atividade dele então eu costumo dizer que em carnaval eu saio no bloco da poeira eu falo de forma brincadeira e a pergunta onde você vai sair desse bloco da poeira em Goiânia não vi não vi em São Paulo não vi em Brasil não vi nada não o bloco da poeira é atrás de uma colheitadeira então vou estar numa fazenda de forma ilustrativa que a gente vai estar de prontidão pra atender e suprir as necessidades dos nossos clientes e também com o produtor porque eu te falei dessa história das fazendas e essa relação nossa com a agricultura e também com a concessionária levou também a gente a empreender as nossas fazendas na atividade agrícola né então a gente também está sempre à disposição com feriados finais de semana então safa pra nós não tem dia não tem hora 24 horas olha vou te falar um negócio muita gente não sabe você sabe quando é que começa a colheita de mozina de cana em abril em média dia 15 de abril em média uns final de abril outros um pouco mais cedo dependendo do tanto de chuva sabe quando termina em média final de outubro quando você dá uma partida numa colhedora de cana que é fabricada aqui em catalão na unidade da Jandira em catalão você dá partida de modo figurativo a gente brinca que a gente dá partida dia 15 de abril e desliga no dia 30 de outubro são 3 turnos essa máquina trabalhando dia e noite só muda o operador muda só o operador então é assim é uma operação bastante complexa porque são 3 operadores pra colhedora cada colhedor precisa de no mínimo 2 tratores então só aí já vão pra cada colhedora são 3 vezes 3 são 9 só que ela trabalha de domingo a domingo mas é melosa nem estou falando na parte de suporte estou falando só do sistema mecanizado de colheita estou falando no resto não porque ainda tem um caminhão que leva a cana pra usina pra indústria tem toda uma parte agronômica assim estou falando só ali da operação das máquinas mas a usina realmente é uma atividade bastante complexa então uma máquina dessa eu não sei nem por quantas pessoas que colhe hoje 150 200 pessoas o potencial de uma máquina dessa eu te pergunto a máquina dessa para meia noite para 2 horas da manhã para 11 horas da manhã do sábado do domingo assim a máquina costuma quebrar de segunda a quinta não ela quebra na sexta-feira no sábado domingo à noite é isso aí sabe mas então a gente tem que ter uma estrutura pra poder dar assistência sabe e a gente tem isso desde que a gente começou a gente tem uma estrutura específica pra cana que é uma safra mais longa e cana as indústrias são clientes grandes tem um processo mais complexo assim de abastecimento né e os clientes de grãos tem a primeira safra né que inicia a colheita aí finalzinho de janeiro e vai até o final do mês de março de forma majoritária né e depois tem a segunda safra que é o mês de julho agosto né e não é safrinha mais viu não é safrinha né não esse nome ficou no passado não isso aí é coisa do passado hoje nós falamos primeira safra e segunda safra então hoje com a tecnologia tanto de plantio como de genética manejo e tudo mais nós temos uma safra de verão que é a primeira safra e uma safra uma segunda safra que deixou de ser safrinha porque é muito produtiva hoje sabe isso equipara a safra a primeira safra você pega sudoeste e lavoura de milho colendo 200 250 sacos de milho por hectare exatamente são números de colheita de verão de milho que você planta lá em outubro né mas se a gente dá sorte de ter um exproviométrico legal assim de ter um ano aí que chove bem na época não precisa ter muita chuva não hoje nós temos genética tem tecnologia de manejo e adubação e fertilidade de solo e tudo isso mudou bastante que se der chuva nas épocas que realmente não pode faltar você pode esperar que a produtividade cheia né então assim o potencial é muito grande bacana e você teve que aprender de tudo hein Luiz Luiz Alexandre sim porque você foi o cara que começou na engenharia civil depois passou para a administração agora você tem que saber de cana de soja de milho de máquina de motosserra eu diria assim a minha formação é é o pessoal o que você faz eu falo não eu sou administrador de empresa foi o curso que eu formei e realmente a administração é a gente aprendeu a administrar as coisas né seja lá o que for desde a administração doméstica do orçamento doméstico a reforma de uma casa né como de uma fazenda ou também da empresa né e eu falo que eu também sou agricultor sabe então eu me autodenomino isso aí eu formei as pressas na administração e eu fiquei um hiato aí de 10 anos longe da academia sabe muito focado com a visão muito focada e fechada dentro do nosso próprio negócio envolvido em crescimento em situações que vinham que vão e que tinha que ser resolvida e estava demandando muito da gente né então eu tive uma segunda fase de formação que foi os MBAs com formação empresarial desenvolvimento executivo coisas desse tipo né que eu primeiro que eu fiz foi uma sequência numa entidade ligada a Jondir no Rio Grande do Sul chamada de Cenex excelente escola com excelentes professores carrego comigo aqui um um jargão de um professor que eu não esqueço dele que ele fala que o demônio mora nos detalhes isso eu falo isso tudo para os meus líderes de forma eu falo assim olha você vai olhar aqui o indicador global mas você não pode delegar 100% o analítico para a sua equipe você precisa de forma periódica ou por amostragem de vez em quando você descer e olhar o detalhe que a hora que você vê algum detalhe você você encontra possibilidade de melhoria em muitas coisas né então assim eu também me considero uma pessoa bastante detalhista que vejo no olhar assim eu vejo vejo algumas coisas que muitos não veem sabe isso é bom pode ser ruim mas então eu diria eu diria que talvez tenha um pouquinho dessa história lá né e para falar engenharia é interessante né nós temos essas lojas todas a maioria delas nós construímos sabe então essa loja que nós temos lá em 1980 eu digo que nós inauguramos ela em 87 e foi uma época que meu pai dedicou demais a construção porque ele gosta ele briga com engenheiro né e meu pai descendente alemão filho de alemão né sou neto alemão então tem um pouco disso do alemão também sabe quando põe o negócio na cabeça que ele estou certo tem que tem que provar mas provar aqui sabe senão não convence não então meu pai dedicou demais essa expansão da empresa tanto o prédio lá de redenção que a gente construiu no Pará quanto esse aqui né e nisso a parte da empresa ficou delegada para um ex-sócio que a gente teve até o primo nosso né então eu eu marco que essa marca meu pai saiu um pouco do negócio né viveu também expansão de fazenda e ele teve que dedicar a fazenda né e marcou também que o nosso início da empresa sabe então as duas coisas né então é mas de certa forma essas construções especialmente as nossas lojas Jondir que você não acha um prédio pronto para alugar senão aí eu alugaria seria a primeira opção alugar mas você não acha no interior você não acha nada pronto então eu praticamente eu praticamente eu liderei essa construção assim eu não concluí meu curso de engenharia mas assim de uma construção seja de uma obra civil reforma de uma casa coisa desse tipo são coisas que pra mim não tem a mínima dificuldade domino detalhes sabe mas voltando a parte de formação então num segundo momento a gente fez uma parceria também a rede de constitucionais com a fundação Getúlio Vargas então nós tivemos cursos de MBAs também é pela fundação Getúlio Vargas e agora num terceiro momento e até hoje a nossa parceria com a a a Dom Cabral a FDC lá de Nova Lima é grande BH né então assim são cursos que você tem acesso a professores bastante capacitados profissionais de mercado que chegam na determinada fase de carreira volta pra academia pra poder ensinar e trazer conteúdo atualizado né pra quem faz esse tipo de curso né então eu diria assim que foi um diferencial pra mim né uma virada assim de em termos de de abertura de horizontes assim de visão esse network com as turmas e com esses professores através desses cursos né eu já fui fazer módulos através da Dom Cabral por duas vezes em Kellogg que é uma universidade de negócio é uma escola de negócio da Northwestern University que fica lá na cidade da Grande Chicago tive duas vezes a primeira vez que eu ouvi falar de transporte colaborativo como Uber foi lá através de um professor que é indiano e esse ano retrasado também pós pandemia já eu e minha irmã nós também tivemos lá na no INSEAD que é uma das escolas de negócio mais famosas de negócio que é na França né então é eu acho que é número um conhecido aí conceituado a fundação Dom Cabral a nível mundial também ela está entre as dez melhores do mundo né então assim é além de você ter acesso a coisas novas disruptivas e tratar de questões que te incomodam por exemplo ou o momento que você está vivendo né como questões financeiras questões de estratégia questões de gente Pedro a maior dificuldade onde as empresas são pessoas total certo não são esses prédios que eu falei que eu construí que faz a empresa quem faz a empresa são as pessoas são as pessoas né então é esse tipo de curso ele ele conversando com esse network que você cria com colegas valiosíssimo não isso aí não tem preço e faz a diferença vale mais que o conteúdo técnico é o que eu te falo assim quando você volta para a academia já tendo passado um tempo dentro de uma corporação dentro de uma empresa uma organização seja pública privada seja pequena grande seja um qualquer coisa que seja que você volta para a academia a sua forma de ver seu negócio é outra você volta e acha 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 forma de melhorar o seu negócio né então eu diria que isso aí também foi uma uma questão que que marcou muito né e hoje assim a nossa empresa ela vive é o momento da nossa sucessão quer dizer eu completo 60 anos esse ano minha irmã ela não gosta de falar ela está um pouquinho atrás de mim mas ela vai chegar também e da mesma forma que nós marcamos uma história da empresa né uma segunda metade da vida da empresa a gente precisa agora de fazer os nossos sucessores e essa geração nova que são os meus filhos os filhos das minhas irmãs é uma geração de uma outra né outra pegada outro celular né que a gente tem que assim primeiro eu acho que meu pai começou a maternidade mais cedo né teve filho mais cedo nós chegamos assim pós-faculdade uma época mais cedo da empresa então meus filhos ainda e minhas irmãs ainda estão na faculdade né então assim a gente tem que esperar essa formação para trazer para a empresa né mas eu acho que o seu pai o Alexandre ele foi muito visionário assim de trazer vocês tão cedo para dentro do negócio para já fazer essa sucessão acontecendo sim porque hoje o que a gente vê muito né assim a sucessão ela é meio que um tabu parece que as famílias não querem conversar sobre o assunto né um negócio que eu vejo que o seu pai normalizou isso não gente vamos para dentro vamos todo mundo tocar o negócio aqui que é nosso a morte a ausência pela morte é um assunto delicado de se tratar tanto para quem está na frente da ordem cronológica né que precisa ser sucedido como para quem vai suceder e falar da morte por exemplo seus entes queridos seu pai e sua mãe mas é um assunto que quando você tem a maturidade e olha para o negócio e para a família você começa a falar nisso de forma mais natural certo então porque você começa a enxergar possibilidades que se você não tratar esse assunto toda aquela história aquela que você construiu pode ser jogada no ralo por falta de sucessão né então hoje nossos filhos não estão dentro da empresa de forma num cargo de liderança e tudo mais mas nós já profissionalizamos nós fomos para a fundação Dom Cabal nós fizemos curso lá de conselheiros nós fizemos todo esse trabalho de governança corporativa tanto a parte jurídica quanto a parte prática então assim lá atrás há uns oito anos nós fizemos a parte jurídica falando agora criamos holds organizamos as empresas em holds está tudo certo não não é suficiente então contratamos uma segunda consultoria então assim olha aqui o trabalho bonito que nós fizemos isso aqui não vale nada se não funcionar nós queremos aprender a funcionar isso aqui ajuda a gente então essa consultor veio e nós começamos então a exercer a governança corporativa e um dos pilares da governança corporativa dentre vários é a sucessão então criamos o conselho de família contratamos uma outra profissional daniele quitanilha um amor de pessoa que ela veio de fora também ela é parceira da fundação Dom Cabal então ela veio para fazer um trabalho com os nossos herdeiros com dois viés quem dos herdeiros querem ser sucessores os que quiseram nós fomos fazer uma avaliação também fizemos assessment de cada um deles então querer é legal põe para dentro agora é capaz etc é outra história então tem a trilha para esses herdeiros que querem ser sucessores e os que já tem a sua vida já profissional já delimitada e definida por exemplo meu filho mais velho Diogo ele já vai fazer o segundo fellow em cirurgia plástica quer dizer formou em medicina fez residência em cirurgia plástica fez especialização ou melhor desculpa fez residência em cirurgia geral que é pré-requisito fez especialização em plástica então hoje ele é um cirurgião plástico finalizou esse ano um fellow em cirurgia plástica e vai fazer o segundo agora na Alemanha no segundo ano então esse está definida a carreira dele assim com a Isabela outra filha minha que é advogada e assim como o Caio que é psicólogo que são mais novos que eles então todos são definidos agora qual é a trilha para esses então esses tem que ser também formados para serem sócios porque no momento qualquer eles vão ter que sentar numa cadeira e como a qualidade de sócio tomar decisão sobre os rumos da empresa sobre os rumos da fazenda você entende? complexo então assim sabe não é fácil sabe então essa lacuna que apareceu entre a nossa entre a nossa sucessão e efetivamente nossos filhos assumirem o nosso papel que nós fizemos lá no passado nós não temos tempo então nós criamos diretorias e trouxemos executivos de mercado para poder dirigir a empresa e eles estão aprendendo conosco a gente está com um P lá e um P é cá você entendeu? então é é um exercício importante nesse momento sabe mas eu diria que está sendo exercício muito bom porque quando você fala em conselho você não trata dentro do conselho de assuntos operacionais do dia a dia você trata de assuntos estratégicos com visão de longo prazo e aí você começa a pensar no seu negócio de forma quer dizer o que move o conselho é como eu fazer melhor essa empresa gerar resultado e perpetuar e ter vida longa e por aí vai aí eu vou te fazer uma pergunta sim para a gente estourar um pouco de tempo aqui está muito boa a nossa conversa mas eu acho que também é uma curiosidade de muita gente que está assistindo a gente que conhece toda a trajetória também da história da casa do pica-pau da Hall Máquinas e o M&A já foram sondados já teve gente interessada em adquirir a empresa isso já aconteceu de algum momento já a pergunta que eu falo é o seguinte vocês querem vender o seu negócio ou vocês querem comprar então assim a nossa opção hoje é aumentar o nosso negócio eu diria que hoje a estrutura da governança que nós aumentamos a estrutura de diretoria que a gente implantou e vem funcionando muito bem nós somos prontos para crescer o negócio então assim mas não é por isso que de vez em quando bate alguém na porta para fazer a mesma pergunta sendo entre aspas sondado pelo mercado mas assim a gente entende que o nível que nós chegamos hoje a gente pode mais sabe então assim é um assunto mais confidencial mas para te dar uma resposta é assim nós queremos crescer e não vender o nosso negócio é porque é parte dessas grandes empresas é igual até que água mesmo aconteceu foi adquirido pela Nutri esses fundos estrangeiros tem adquirido bastante a consolidação das concessionárias de forma geral e quando eu falo concessionária eu estou falando concessionária de veículos de motocicletas de caminhões de máquinas agrícolas então assim se você for fazer uma análise a nível mundial está existindo uma consolidação e o Brasil não é diferente então na rede nós éramos cinquenta e poucos concessionários então hoje nós somos trinta e quatro se não me engano então você vê cinco e poucos o Brasil diminuiu bastante os Estados Unidos sabe tinha N concessionárias mais do que no Brasil então lá também já houve uma consolidação e está acontecendo nos Estados Unidos há uma consolidação também é nas fazendas sabe por questões sucessores então os sucessores não estão querendo tocar o negócio mais então lá as fazendas que foram diminuindo de tamanho hoje estão começando a aumentar grandes grupos carinho grande sabe mas alugando terras né é isso num determinado momento a gente poderia bater um papo sobre máquinas autônomas vamos então tuas ordens que se quiser seguir na prosa daí falar pra onde vai né a questão das máquinas autônomas né a gente já tem produtos funcionando já com isso aí e com muita inteligência também artificial embarcada em máquinas pra várias operações a gente entrevistou aqui já tem algum tempo o Lucas Rezio que também ele trabalhava lá não sei se ele trabalha ele trabalha ainda Lucas Rezio é nosso gerente corporativo de tecnologia exato começou a falar um pouco sobre esse assunto vamos marcar um episódio pra gente falar só isso dedicado pra isso que hoje do episódio de hoje que a gente já já foi ótimo acho que já tem muita coisa ah se você queria saber de história a gente conversa e fala né mas tá bom então queria agradecer Alexandre seu tempo aí que eu sei que preciosíssimo aí pra tirar uma tarde pra conversar com a gente foi fantástico se quiser falar com alguém também da empresa seja da nossa atividade rural tem a Tatiane também minha irmã que poderia também bater um papo aí com vocês e contar também a parte dela né tem a própria Adriane também minha irmã e qualquer outro profissional diretor da empresa também tá às ordens tá bom obrigado então estamos aí de portas abertas tá bom e quem quiser quem quiser ver mais sobre o trabalho da casa do pica-pau ver sobre a Hall Máquinas acessa por onde ah tá nós temos o Instagram né eu convido a vocês assistirem uma websérie que nós fizemos esse ano então uma websérie de dez histórias distintas de sucessores do agro nós estamos falando aqui da sucessão da nossa empresa quer dizer eu e Adriane e a Tati nós fizemos a sucessão do meu pai né estamos preocupados com a nossa sucessão vivendo nesse momento agora né então já como é que vai ser a terceira geração né mas nós contamos nessa websérie o nosso Instagram que é Hall Jondir que legal você acha no Instagram então tem lá as dez webséries que contam a história da sucessão dos nossos clientes particularmente hoje tá sendo filmada ou foi filmada na parte de manhã a décima história de um grupo que eu não vou adiantar aqui fica o suspense de um grupo que a gente admira tanto é um um cliente dos mais importantes da nossa empresa né que também já está na terceira geração e que eles contaram eu não vi ainda né mas contaram lá então é o décimo então assim é a história linda que fala fala de vários tipos de clientes várias atividades né e ela encerra então com esse décimo episódio sai um primeiro são três capítulos sai um primeiro sai um teaser depois sai um capítulo contando uma parte um segundo e finaliza o terceiro capítulo com os sucessores falando também falando também da história né então é muito bonito é emocionante a gente se emociona né com a história de muitos né e esse ano agora a gente vai lançar também uma outra websérie que eu acho que vai ser mais para 2025 ou final desse ano não sei mas é um websérie que a gente vai chamar de casas de fazenda então nós vamos buscar estruturas de fazenda e tal porque assim a gente quer levar olha nós do agro nós temos que contar a nossa história e tem história boa hein para contar hein queremos contar a nossa história não nós podemos delegar aqui nas escolas e também na mídia outros contem a história do agro que não é a história verdadeira certo ou que é só um lado então a nossa responsabilidade com isso é a gente contar um pouco da nossa história então você trazer uma história de sucesso de superação de dificuldade e mostrar o que era e o que é hoje de uma família dessa é interessante e casas de fazenda vai na mesma linha né poxa é só condomínios fechados de São Paulo Rio de Janeiro Goiânia grandes centros que tem casa bonita tem estrutura boa não você vai na roça tem muita coisa boa fica aí o convite visita o nosso site aí Roll Jondir que vocês vão ter uma surpresa agradável tamo junto e ó você que assistiu aqui até agora o nosso episódio obrigado pela sua presença obrigado pela sua audiência não esquece de acessar nosso portal de notícias www.agro2.com.br que lá tem notícias quentinhas do agronegócio tudo que acontece em tempo real no Brasil e no mundo segue nosso Instagram também arroba portal agro2 e já que você assistiu esse episódio inteirinho aqui comigo que você está aqui até agora você paga nós que jeito inscrevendo no canal aqui ó inscreve no canal e deixa seu like comenta e compartilha fechou tamo junto até a próxima tchau tchau